Cobrança e descanteio, Balbuena desvia e Marloni completa de cabeça, 1 a 0. Rodriguinho dá bom passe para Romero, que entorta o marcador uma vez, duas vezes e bate para ampliar. O marcador ficou de bobo ali, né, quando dá as costas para um jogador habilidoso. Agora o Edilson cruza da direita, Marloni mata no peito e manda um voleio, emenda um voleio, golaço, aço, aço, como diria o saudoso Jorge Cury. Guilherme Arana recebe, chuta de longe, bola rasteira, 4 a 0 Corinthians, essa passou por todo mundo e ia ficar difícil para o goleiro. Aí o Elias entrou durante o jogo para tabelar com o Romero e encobrir o goleiro. Não perca a conta, hein, Corinthians 5 a 0, mais um belo gol do Timão na arena. Edilson cruza e Romero vai fazer o sexto do Corinthians, 6 a 0. A vitória garantiu a liderança do grupo 8, por enquanto o Corinthians enfrenta o Nacional do Uruguai, mas caso Trujilanos vença o River, o Corinthians enfrenta o Deportivo Tátira da Venezuela. Legenda Adriana Zanotto